Banda Carisma, Banda Carisma, apaixonando o Brasil Eu vou te dar amor, amor da antiga Sem traição, só flores, poesias Quero dizer que nesse mundo não vivo sem você Não diga nada, esquece o que passou e vem Correndo pros meus braços Não fique longe de mim, nunca deixei de te amar Não deixe minha estúpidez ferir o nosso caso De amor Sei que fui errado Em te fazer sofrer assim Com outra do meu lado Mas quando você partiu Foi quando eu percebi Que é teu meu amor e é só teu os meus carinhos Te amo Pode até ser tarde demais Que já não me ame mais Mas vou lutar pra ver você comigo Eu vou te dar amor, amor da antiga Sem traição, só flores, poesias Quero dizer que nesse mundo não vivo sem você Eu vou te dar amor, amor da antiga Só traição, só flores, poesias Quero dizer que nesse mundo não vivo sem você Eu vou te dar amor, amor da antiga Manda carisma, anda carisma Manda carisma, anda carisma Manda carisma, anda carisma Manda carisma, anda carisma Mas quero dizer que nesse mundo não vivo sem você E nesse mundo não vivo sem você Sem você Sem você Sem você Manda carisma, anda carisma Manda carisma Manda carisma Não vivo sem você Não vivo sem você Não quero ser seu escravo Você que escolheu Você foi quem quis assim E o que é que tá pegando Não vejo essa conversa de ficar só com você Eu tenho um monte de amigos Eu quero sair Eu quero me divertir Dançar até a festa acabar Se você não está comigo Então me deixe por favor Que eu me afasto de você Siga a sua liberdade Não está aqui mais quem falou Quem disse que eu preciso do teu amor Pare de pegar no meu pé Você não é a minha dona Então deixa de onda Pare de pegar no meu pé Você não é minha namorada A gente só ficava Pare de pegar no meu pé Você não é a minha dona Então deixa de onda Pare de pegar no meu pé Você não é a minha namorada A gente só ficava Manda carisma Manda carisma Voluntário Não vivo sem você 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 Você que escolheu Você foi quem quis assim E o que é que tá pegando A verdade não está aqui mais quem falou Quem disse que eu preciso do teu amor Pare de pegar no meu pé Você não é a minha dona Então deixa de onda Pare de pegar no meu pé Você não é a minha namorada Você não é a minha namorada A gente só ficava Pare de pegar no meu pé Você não é a minha dona Então deixa de onda Pare de pegar no meu pé Você não é a minha namorada A gente só ficava Ah, a gente só ficava Pare de pegar no meu pé Você não é a minha dona Então deixa de onda Pare de pegar no meu pé Você não é a minha namorada A gente só ficava Pare de pegar no meu pé Você não é a minha dona Banda Carisma Banda Carisma Volume 9 Fala sério Por que você foge de mim? Eu sempre fui sincero Por que foi me deixar assim? Por mais que tente se esconder Virei pra sempre ficar em teus olhos Vai ser inútil tentar me esquecer Pois estou vivo nos teus pensamentos Por que ninguém te amou Num mundo tanto assim? Sei que seu coração só tem olhos pra mim Fala a verdade Que eu sou o teu amor Tua louca paixão Que tem saudade Das loucuras que fizemos Rolando no chão Fala a verdade Que eu sou aquele cara Que te fez mulher E que não vive sem teus beijos Sou metade sem você Sou metade sem você Fala a verdade Que eu sou o teu amor Tua louca paixão Que tem saudade Das loucuras que fizemos Rolando no chão Fala a verdade Que eu sou aquele cara Que te fez mulher E que não vive sem teus beijos Sou metade sem você Sou metade sem você Melta carisma Melta carisma Melta carisma Volum lòpic Fala sério Por que você foge de mim? Sempre fui sincero Por que foi me deixar assim? Por mais que tente se esconder Direi pra sempre ficar em teus olhos Mas era inútil tentar me esquecer Pois estou vivo nos teus pensamentos Por que ninguém te amou no mundo tanto assim? Sei que seu coração só tem olhos pra mim Fala a verdade Que eu sou o teu amor Tua louca paixão Que tem saudade Das loucuras que fizemos Rolando no chão Fala a verdade Fala a verdade Que eu sou aquele cara Que te fez mulher E que não vive sem teus beijos Sou metade sem você Fala a verdade Que eu sou o teu amor Tua louca paixão Que tem saudade Das loucuras que fizemos Rolando no chão Fala a verdade Que eu sou aquele cara Que te fez mulher E que não vive sem teus beijos Sou metade sem você Eu sei que não dá mais pra disfarçar Eu sei que não dá mais pra disfarçar Não esqueci o meu antigo namorado Ninguém segura um coração apaixonado Desculpe amor Tudo acabou Manda Carisma Manda Carisma Volume 9 Pra quem é que você liga tanto Que mensagem recebeu no celular Por que será que sempre se esconde Quando ele toca você vai pra longe Já deu bandeira é melhor você falar Será que todo esse tempo foi usado Será que todo esse tempo foi usado Por que foi me deixar assim apaixonado Que agora de uma vez Eu acho que estou sonhando Eu acho que estou sonhando Que foi só mentir o amor que me deu Cadê a paixão que você me jurava Eu não acredito que você vai ter coragem De me dar um fora E me deixar aqui E ir embora Eu não acredito que você vai ter coragem De voltar pra ele Que foi só mentir o amor que me deu Que foi só mentir o amor que me deu Cadê a paixão que você me jurava Eu não acredito que você vai ter coragem De me dar um fora E me deixar aqui E ir embora Banda Carisma Banda Carisma Banda Carisma Anda Eu sei que não dá mais pra disfarçar Não esqueci o meu antigo namorado Ninguém segura o coração apaixonado Desculpe amor Tudo acabou Eu não acredito que você vai ter coragem de voltar pra ele Que foi só mentira o amor que me deu Cadê a paixão que você me jurava? Eu não acredito que você vai ter coragem de me dar um fora E me deixar aqui e ir embora Eu não acredito que você vai ter coragem de voltar pra ele Que foi só mentira o amor que me deu Cadê a paixão que você me jurava? Eu não acredito que você vai ter coragem de me dar um fora E me deixar aqui e ir embora Ir embora Ir embora Vai, 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 vai É a pegada, é a pegada da carisma Quando a gente toca a mulherada se sacode Remexe, remexe, remexe E quando a banda toca a mulherada pede logo uma cerveja gelada, gelada É só embalo, cerveja, é só curtição Pra todo lado, essa galera é pressão E eu aqui de cima tô maluco pra cair na onda Remexe, menina Balança essa bundinha Remexe, menina E a moçada grita Nessa balada envolvente eu quero ver você mexer Vai, remexe, menina Balança essa bundinha Remexe, menina E a moçada grita Nessa pegada da carisma eu quero ver você mexer E o, rebola meu amor E o, rebola dá um show Da swingueira da carisma eu quero ver você mexer E o, rebola meu amor E o, rebola dá um show Da swingueira da carisma eu quero ver você mexer Ha, ha, não tenha perreio não, Doninho É carisma botando pressão na onda do Randerão Quando a gente toca a mulherada se sacode Remexe, remexe, remexe E quando a banda toca a mulherada pede logo uma cerveja gelada, gelada É só embalo, cerveja é só curtição Pra todo lado, essa galera é pressão E eu aqui de cima tô maluco pra cair na onda Vamos embora Remexe, menina Balança essa bundinha Remexe, menina E a moçada grita Nessa pegada envolvente eu quero ver você gritar Remexe, menina Balança essa bundinha Remexe, menina E a moçada grita Nessa pegada envolvente eu quero ver você gritar E o, rebola meu amor E o, essa menina é um show Da swingueira da carisma eu quero ver você mexer E o, rebola meu amor E o, rebola meu amor E o, rebola meu amor É quebra dá um show Da swingueira da carisma eu quero ver você mexer Remexe, menina Remexe, menina Balança essa bundinha Remexe, menina E a moçada grita Nessa pegada envolvente eu quero ver você gritar Remexe, menina Balança essa bundinha Remexe, menina E a moçada grita Nessa pegada da carisma eu quero ver você gritar Não consigo controlar meu sentimento Cansei de dominar meu coração Ele só pensa em você Já não aguenta mais Queria ter o amor nesse momento Cansei de esconder essa paixão É que vai me arrepender Mas nada, 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 nada Me faz desistir Desse amor Vou me declarar, não posso esperar Litar para o mundo pra você saber Não posso deixar o tempo passar Agora eu nunca preciso dizer Vou me declarar, não posso esperar Litar para o mundo pra você saber Não posso deixar o tempo passar Agora eu nunca preciso dizer Que eu estou apaixonado Que eu estou apaixonado Que eu estou apaixonado por você Banda Carisma Banda Carisma Vol. 9 Não consigo controlar meu sentimento Cansei de dominar meu coração Ele só pensa em você Já não aguenta mais Queria ter o amor nesse momento Cansei de esconder essa paixão Nem que eu estou apaixonado por você Nem que eu vá me arrepender Mas nada, 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 nada Me faz desistir Desse amor Vou me declarar, não posso esperar Lutar para o mundo pra você saber Não posso deixar o tempo passar Agora eu nunca preciso dizer Agora eu nunca preciso dizer Vou me declarar, não posso esperar Lutar para o mundo pra você saber Não posso deixar o tempo passar Agora eu nunca preciso dizer Que eu estou apaixonado Que eu estou apaixonado Que eu estou apaixonado Que eu estou apaixonado Por você Por você Vou me declarar, não posso esperar Lutar para o mundo pra você saber Não posso deixar o tempo passar Agora eu nunca preciso dizer Vou me declarar, não posso esperar Lutar para o mundo pra você saber Não posso deixar o tempo passar Agora eu nunca preciso dizer Que eu estou apaixonado Que eu estou apaixonado Que eu estou apaixonado Por você Não tô pegando nada Nem as desengonçadas É patricinha, é periquete Fugindo de mim Acho que a namorada Me jogou uma praga Eita que zum, burro, cubaca Eita que faz ruim Manda Carisma Manda Carisma Volume 9 Antigamente eu tinha fama de galinha Traçava tudo que vinha Mulherada era na minha mão Era amarrada, solteira Amancebada, viúva Mulher casada O apelido era o gostosão Antigamente eu tinha fama de galinha Traçava tudo que vinha Mulherada era na minha mão Era amarrada, solteira Amancebada, viúva Mulher casada O apelido era o gostosão Agora quem pega ninguém sou eu Agora quem ficou na mão fui eu Meu prazo de pegar mulher venceu Morena, loira, loira, ruiva é só Não tô pegando nada Nem as desengonçadas É patricinha, piriguete Fugindo de mim Acho que a namorada Me jogou uma praga Eita que zum, burro, cubaca Eita que faz ruim Não tô pegando nada Nem as desengonçadas É patricinha, piriguete Fugindo de mim Acho que a namorada Me jogou uma praga Eita que zum, burro, cubaca Eita que faz ruim Antigamente eu tinha pão Antiga linha Traçava tudo que vinha Mulherada era na minha mão Era amarrada, solteira Amancebada, viúva Mulher casada O apelido era o gostosão Agora quem pega ninguém sou eu Agora quem ficou na mão fui eu Meu prazo de pegar mulher venceu Morena, loira, ruiva é só Não tô pegando nada Nem as desengonçadas É patricinha, piriguete Fugindo de mim Acho que a namorada Me jogou uma praga Eita que zum, burro, cubaca Eita que faz ruim Não tô pegando nada Nem as desengonçadas É patricinha, piriguete Fugindo de mim Acho que a namorada Me jogou uma praga Eita que zum, burro, cubaca Eita que faz ruim Não tô pegando nada Nem as desengonçadas É patricinha, piriguete Fugindo de mim Acho que a namorada Me jogou uma praga Eita que zum, burro, cubaca Eita que faz ruim Não tô pegando nada Nem as desengonçadas É patricinha, piriguete Fugindo de mim Acho que a namorada Me jogou uma praga Eita que zum, burro, cubaca Eita que faz ruim Não tô pegando nada Nem as desengonçadas É patricinha, piriguete Fugindo de mim Acho que a namorada Me jogou uma praga Eita que zum, burro, cubaca Eita que faz ruim Não tô pegando nada Nem as desengonçadas É patricinha, é piriguete, fugindo de mim Acho que a namorada me jogou uma praga Eita que zum, burro, cubaca, eita que faz e ruim E tome couro, coração, bem empregado Quem mandou se apaixonar por uma ilusão Aguenta coração, fica ligado Qualquer hora você pode morrer de paixão Banda Carisma, Banda Carisma Volume 9 Olha aí, coração Quem mandou se apaixonar por ela Te avisei com razão Pra ter cuidado e não dar muita trela Olha aí, essa paixão bandida tirou nossa paz Agora coração, ela não volta mais Se eu pudesse eu te arrancava do meu peito Toma aí, segura a onda agora que vem solidão Devaçando tudo feito furacão Será que dessa vez você vai tomar jeito? E vai me escutar E tome couro, coração, bem empregado Quem mandou se apaixonar por uma ilusão Aguenta coração, fica ligado Qualquer hora você pode morrer de paixão E tome couro, coração, bem empregado Quem mandou se apaixonar por uma ilusão Aguenta coração, fica ligado Qualquer hora você pode morrer de paixão Olha aí, coração Quem mandou se apaixonar por ela Te avisei com razão Pra ter cuidado e não dar muita trela Olha aí, essa paixão bandida tirou nossa paz Agora coração, ela não volta mais Se eu pudesse eu te arrancava do meu peito Toma aí, segura a onda agora que vem solidão Devaçando tudo feito furacão Será que dessa vez você vai tomar jeito? E vai me escutar E tome couro, coração, bem empregado Quem mandou se apaixonar por uma ilusão Aguenta coração, fica ligado Qualquer hora você pode morrer de paixão E tome couro, coração, bem empregado Quem mandou se apaixonar por uma ilusão Aguenta coração, fica ligado Qualquer hora você pode morrer de paixão Aê, macharada! Hoje sem pique, droga lá no meu apê Vai ter mulher a fole E o moído é esse garotinho E eu só quero ver Quando cancam piar Mulher subindo parede E eu botando pra torar E eu só quero ver Quando cancam piar Mulher subindo parede E eu botando pra torar Eita, metaleira finada É carisma, doidinho Botando pressão Hoje depois do show da carisma Eu vou levar dez raparigas Vá pro meu apê Hoje a mulherada se sacode Eu vou fazer um big brother Vai ser fuso, e? Já abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja, whisky, Red Bull Vai ser um pisoteio, lereado Lá ninguém é de ninguém É todo mundo Hoje é o meu aniversário Gosto uma multa pegada E ninguém me segura Já convidei a rapaziada Pra beber muita cachaça E curtir suruba Já convidei a rapaziada Pra beber muita cachaça E curtir suruba Vai ser um pega-pega E muitas aração Vai ter mulher afoga E ninguém vai ficar na mão E eu só quero ver Quando o cancão fiar Mulher subindo parede E eu botando pra torar E eu só quero ver Quando o cancão fiar Mulher subindo parede E a carisma vai tocar Vai ser um pega-pega E muitas aração Vai ter mulher afoga E ninguém vai ficar na mão E eu só quero ver Quando o cancão fiar Mulher subindo parede E eu botando pra torar E eu só quero ver, quando o canto eu fiar, mulher subindo parede E eu botando pra atorar Ei Maranhão, tá pensando que Big Brother está na telinha, é? Aqui na Carisma também tem, meu filho Alô Galatinho, traz um uísque, que mulher aqui é a pole Tá pensando o que? Hoje, depois do show da Carisma, eu vou levar dessa varinha, essa pro meu apê Hoje a mulherada se sacode, eu vou fazer um Big Brother, vai ter fuso, ei Já amasteci a geladeira, tá lotada de cerveja, whisky, Red Bull Vai ser um pisoteio, um lereado, lá ninguém é de ninguém, é todo mundo Hoje é o meu aniversário, eu vou sua puta pegar, de ninguém me segurar Já convidei a rapaziada pra beber muita cachaça e curtir surubar Já convidei a rapaziada pra beber muita cachaça e curtir surubar Vai ser um pega-pega e muitas aração Vai ter mulher a pole e ninguém vai ficar na mão E eu só quero ver, quando o canto eu fiar, mulher subindo parede E eu botando pra atorar E eu só quero ver, quando o canto eu fiar, mulher subindo parede Até Isaac vai pra lá, vai ser um pega-pega e muitas aração Vai ter mulher a pole e ninguém vai ficar na mão E eu só quero ver, quando o canto eu fiar, mulher subindo parede E eu botando pra atorar E eu só quero ver, quando o canto eu fiar, mulher subindo parede E eu botando pra atorar E eu botando eu fiar, mulher subindo parede Dói, 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 saber que eu estou sendo traído Dói, dói, saber que é com o meu melhor amigo O que é que ele tem que eu não tenho O que é que ele faz que eu não faço, meu amor Diz por que fez isso comigo Se nunca te neguei, o meu amor Eu não mereço esse castigo De ter que conviver com essa dor E você saindo do montão com o meu melhor amigo Por que fez isso comigo E você saindo do montão com o meu melhor amigo Não mereço esse castigo O que é que ele tem que eu não tenho? O que é que ele faz que eu não faço, meu amor Diz por que fez isso comigo Se nunca te neguei, o meu amor Eu não mereço esse castigo De ter que conviver com essa dor E você saindo do montão com o meu melhor amigo Por que fez isso comigo E você saindo do montão com o meu melhor amigo Ah, não mereço esse castigo Ah, não mereço esse castigo Manda Carnesco Manda Carnesco Vol. 9 Perdoar Perdoar Não vai adiantar Fugir das mãos Não dá pra segurar Quando a gente não suporta Mas nem se falar Quando perde aquele brilho no olhar É porque o amor deixou de ter sentido E a gente só tá junto E a gente só tá junto por ficar Insistir Não vai adiantar O coração Não ama por amar Se o amor quebra se desce para consertar Era só pedir desculpas, nada mais Era só fazer de conta que é mentira E fingir que um dia tudo vai mudar Se todo o amor tivesse perdão Não haveria tantas canções Se todo o amor ficasse resolvido Não existiriam corações partidos Se todo o amor tivesse perdão Não haveria separações O tédio venceria o conflito Não existiriam novas paixões Ah, perdoa Se o amor quebra se desce para consertar Era só pedir desculpas, nada mais Era só fazer de conta que é mentira E fingir que um dia tudo vai mudar Se todo o amor tivesse perdão Não haveria tantas canções Se todo o amor ficasse resolvido Não existiriam corações partidos Se todo o amor tivesse perdão Se todo o amor tivesse perdão Não haveria separações O tédio venceria o conflito Não existiriam novas paixões Não existiriam novas paixões Só perdões Me deixou por outros homens Eita mulher covarda Logo na hora que eu me apaixonei O homem pode ter anel no dedo Ter diploma na parede Comprar tudo o que quiser Mas nunca ele vai compreender O coração de uma mulher Por quem é você Que vira e mexe e brinca com meus sentimentos Por quem é você Que faz de mim um mamulengo em suas mãos Por quem é você Que me usou e fez de mim seu passatempo E me deixou feito um refém dessa prisão Agora eu vou buscar em outros braços uma nova saída Vou refazer meu coração e preparar para um novo amor Você pegou pesado quando me traiu fazendo uma ferida Agora eu vou curar a minha vida Em outros braços procurar calor Você pegou pesado quando me traiu fazendo uma ferida Agora eu vou curar a minha vida Em outros braços procurar calor Eita mulher covarda Me deixou por outros homens Eita mulher covarda Logo na hora que me apaixonei O homem pode ter anel no dedo Ter diploma na parede Comprar tudo que quiser Mas nunca ele vai compreender o coração de uma mulher Carisma Apaixonando o Brasil Agora eu vou buscar em outros braços uma nova saída Vou refazer meu coração e preparar para um novo amor Você pegou pesado quando me traiu fazendo uma ferida Agora eu vou curar a minha vida Em outros braços procurar calor Você pegou pesado quando me traiu fazendo uma ferida Agora eu vou curar a minha vida Em outros braços procurar calor Eita mulher covarda Me deixou por outros homens Eita mulher covarda Logo na hora que me apaixonei O homem pode ter anel no dedo Ter diploma na parede Comprar tudo que quiser Mas nunca ele vai compreender o coração de uma mulher Eita mulher covarda Eita mulher covarda Me deixou por outros homens Eita mulher covarda Logo na hora que me apaixonei O homem pode ter anel no dedo Ter diploma na parede Comprar tudo que quiser Mas nunca ele vai compreender o coração de uma mulher Eita mulher covarda Procurei pra te falar do meu amor Se era isso, então por que não me ligou? Eu juro que tentei Mil vezes te liguei Nem sequer chamou Saí na rua procurando te encontrar Você não disse que queria conversar Deixei meu coração A mala pus na mão Não deu pra esperar Se meu amor era prazer um paraíso Por que se fosse querer nenhum compromisso Se não queria era que estou me avisando Você não mostra que estou apaixonado Olha meu amor, você precisa mesmo conversar comigo Depois do que rolou quero você Não posso mais ser teu amigo Não, não dá, não dá Não posso mais ser teu amigo Não, não dá, não dá Quero você aqui comigo Não, não dá, não dá Não, não dá, não dá Quero você aqui comigo Manda carisma Manda carisma Volume 9 Procurei pra te falar do meu amor Se era isso Se era isso Então por que não me ligou Eu juro que tentei Mil vezes te liguei Nem sequer chamou Saí na rua procurando te encontrar Você não disse que queria conversar Deixei meu coração Deixei meu coração A mala pus na mão Não deu pra esperar Se meu amor era prazer um paraíso Por que se fosse querer nenhum compromisso Se não queria era que estou me avisando Você não mostra que estou apaixonado Olha meu amor Você precisa mesmo conversar comigo Depois do que rolou Quero você Não posso mais ser teu amigo Não, não dá, não dá Não posso mais ser teu amigo Não, não dá, não dá Quero você aqui comigo Não, não dá, não dá Não posso mais ser teu amigo Não, não dá, não dá Quero você aqui comigo Não, não dá, não dá Não, não dá, não Não posso mais ser teu amigo Não, não dá, não dá Quero você aqui comigo Não, não, não dá Não posso mais ser teu amigo Não, não, não dá Quero você aqui comigo Não, não dá, não dá Banda Carisma Apaixonando o Brasil É tudo bem Se você quiser ficar com ele Pode me deixar Aqui vai Ó meu amor Afinal ninguém é de ninguém A vida continua Cada um na sua E Deus por nós Leia esta carta com carinho Neste exato momento Me encontro na mesa de um bar A saudade rasgando meu peito Não posso chorar Procurei a coragem do copo Pra te escrever Pra dizer Como é grande O meu amor Mas como é grande A minha dor Queria ser ele Ser ele Pra não sofrer assim Queria ser ele Ser ele Pra ter você O destino foi cruel E tirou meu troféu E deu pra ele Queria ser ele Queria ser ele Ser ele Ser ele Pra não sofrer assim Queria ser ele Ser ele Pra ter você É pra mim Banda carisma Volum 9 Nesta carta com carinho Neste exato momento Neste exato momento Queria ser ele Queria ser ele Queria ser ele Queria ser ele Ser ele Pra não sofrer assim Queria ser ele Queria ser ele Ser ele Pra ter você Pra mim O destino foi cruel E tirou meu troféu E deu Pra ele Banda carisma Banda carisma Volum 9 Por que mudou Tão de repente Eu já percebo Em seu olhar Você está Tão diferente Sinto que vai me deixar Toda hora Me diz não Se foi capaz De me trair Se o outro Alguém roubou De mim Um brilho Em seu olhar Está tão difícil Ver um mundo Sem você Que caminhos Percorrer Para com isso Não me negue Sua mão Não maltrade o coração Será causa perdida Eu quero te tocar E você diz Que não Eu quero te amar E você diz Que não Me diz se tem um outro homem Na sua vida Me diz se tem um conserto Ou será causa perdida Ou será causa perdida Está tão difícil Está tão difícil Ter um mundo Sem você Que caminhos percorrer Para com isso Não me negue Não me negue Se tem um conserto Se tem um outro homem Na sua vida Ou será causa perdida Não me negue 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 Eu ainda sinto aquela dor no peito Ninguém pode tirar Ando meu amor ainda procurando um jeito De te fazer voltar De te fazer voltar Eu sinto a sua falta Essa saudade me maltrata Quero a sua volta Esperando você bater na porta Preciso te abraçar de novo Dizer que eu te quero Já faz tanto tempo E ainda te espero Por que você não volta Sei que você não me esqueceu Pra mim nada importa O meu amor ainda é seu Eu vou voltar Vou te mostrar Estava esperando você Me chamar de volta Me chamar de volta Pode esperar que eu vou chegar Vou te acordar batendo outra vez Na sua porta Eu vou voltar Vou te mostrar Estava esperando você Me chamar de volta Me chamar de volta Pode esperar que eu vou chegar Vou te acordar batendo outra vez Na sua porta Espera minha lourinha Que eu vou te acordar Espera minha lourinha Carisma Eu preciso te abraçar de novo Dizer que eu te quero Já faz tanto tempo Já faz tanto tempo E ainda te espero Por que você não volta Sei que você não me esqueceu Pra mim nada importa O meu amor ainda é seu Canta minha lourinha Eu vou voltar Eu vou voltar Vou te mostrar Estava esperando você Me chamar de volta Me chamar de volta Pode esperar que eu vou chegar Vou te acordar batendo outra vez Na sua porta Eu vou me casar Eu vou me casar Eu vou voltar Vou te mostrar Estava esperando você Me chamar de volta Me chamar de volta Me chamar de volta Pode esperar que eu vou chegar Vou te acordar Meu filho É carisma Volume 9 Homem casado Cuidado no celular Homem casado Cuidado no celular Apague as mensagens Pra ela não te derrubar Apague as mensagens Pra ela não te derrubar Homem casado Cuidado na camisinha Homem casado Cuidado na camisinha Se ela encontrar no carro Você vai sair de linha Se ela encontrar no carro Você vai sair de linha Olha que homem casado Não chegue contra o perfume Que homem casado Não chegue contra o perfume Se ela te cheirar É cem anos de ciúme Se ela te cheirar É cem anos de ciúme Que homem casado Se ligue no meu bisu Se você não me escutar Se você não me escutar Você vai tomar cachaça É carisma Volume 9 Que homem casado Se proteja do batom Que homem casado Se proteja do batom Ele queima seu filme E a mulher não acha bom Ele queima seu filme E a mulher não acha bom Ele queima seu filme E a mulher não acha bom Se ela tem uma camisinha Se ela encontrar no carro Você vai sair de linha Se ela encontrar no carro Você vai sair de linha Que homem casado Não chegue contra o perfume Que homem casado Não chegue contra o perfume Se ela te cheirar É cem anos de ciúme Se ela te cheirar É cem anos de ciúme Se ela te cheirar É cem anos de ciúme O nosso amor é dez O nosso amor é bala O nosso amor é show de bola A gente se beijar A gente se abraçar A gente se quer toda hora Ha ha É carisma É forró É bandeirão Apaixonando o Brasil Meu bem Eu penso o tempo todo em você Eu não consigo mais te esquecer Tirar você do coração Meu bem A lua é testemunha desse amor Do que existe entre nós dois Que bom que a gente se encontrou Você toda cheirosa e dendosa Toda pronta a me provocar Me enganhou com um sorriso lindo Tô sintonizado Tô sintonizado Viciado Fissurado Em você Vou te amar pra sempre E por isso Não me canso de dizer Eu amo você Eu amo você O nosso amor é dez O nosso amor é bala O nosso amor é show de bola A gente se beijar A gente se abraçar A gente se quer toda hora A gente se quer toda hora A gente se quer toda hora Eu não consigo mais Eu não consigo mais te esquecer Fissurado Fissurado Em você Vou te amar O nosso amor é dez O nosso amor é bala O nosso amor é show de bola A gente se beijar A gente se abraçar A gente se quer toda hora Mas o nosso amor é dez O nosso amor é bala O nosso amor é show de bola A gente se beijar A gente se abraçar A gente se quer toda hora Eu gosto é da putaria, eu gosto é da putaria Que rapariga fica no meio da folia Eu gosto é da putaria, eu gosto é da putaria É de beber cachaça e ficar bebo todo dia Ô bichinho, essa é pra quem gosta da fuleirade É carisma, volume novo Eu fico doido quando chego numa festa Cachaça dando na testa e mulher pra se lascar Fico de fogo, vou pro meio da balada Onde tem mulher de graça é que eu boto pra gerar No pulso eu bato pra azaração A minha vida é condição, eu gosto é da parigagem E eu chovo a minha lata de cachaça Fico no meio da bagunça e começo a sacanagem É da putaria, eu gosto é da putaria Que rapariga fica no meio da folia Eu gosto é da putaria, eu gosto é da putaria É de beber cachaça e ficar bebo todo dia É da putaria, eu gosto é da putaria Que rapariga fica no meio da folia Eu gosto é da putaria, eu gosto é da putaria É de beber cachaça e ficar bebo todo dia Eu fico doido quando chego numa festa Cachaçada ando na testa e mulher pra se lascar Fico de fogo, vou pro meio da balada Onde tem mulher de graça é que eu boto pra gerar Se não for zoe, eu bato pra azaração A minha vida é condição, eu gosto de dar raparigagem E eu chovo a minha lata de cachaça Vou pro meio da bagunça e começo a sacanagem É da putaria, eu gosto, é da putaria Que rapariga fica no meio da folia Eu gosto, é da putaria, eu gosto, é da putaria É de beber cachaça e fica bebo todo dia É da putaria, eu gosto, é da putaria Que rapariga fica no meio da folia Eu gosto, é da putaria, eu gosto, é da putaria É de beber cachaça e fica bebo todo dia É da putaria, eu gosto, é da putaria Que rapariga fica no meio da folia Eu gosto, é da putaria, eu gosto, é da putaria É de beber cachaça e fica bebo todo dia É da putaria, eu gosto, é da putaria Que rapariga fica no meio da folia Eu gosto, é da putaria, eu gosto, é da putaria É de beber cachaça e fica bebo todo dia Eu vou passar a mão, eu vou passar a mão Eu vou passar a mão Sai pra lá, olha o dedinho, não, 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 não Mas não tem jeito não, não bota em fogo não Você faz isso com as outras, mas comigo não Eu vou passar a mão, eu vou passar a mão Eu vou passar os dias na capital Encontrei com as amigas que é da bagaceira E fui para, 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 coção Na marcharada deu em cima o fim de um gavião Olha, tem carne nova, quero ficar com ela Eu acho que é daquelas que é fácil de conquistar Eu vou cair matando, chegando e azarando Eu vou mostrar pra ela que o bicho vai pegar Olha, tem carne nova, quero ficar com ela Eu acho que é daquelas que é fácil de conquistar Eu vou cair matando, chegando e azarando Eu vou mostrar pra ela que o bicho vai pegar Eu vou passar a mão, eu vou passar a mão Mas não tem jeito não, não bate fogo não Você faz isso com as outras, mas comigo não Eu vou passar a mão, eu vou passar a mão Mas não tem jeito não, não bate fogo não Você faz isso com as outras, mas comigo não, safado O quê? Deixa eu passar o dedinho, vai De jeito nenhum E aí, Erezinho do acordeão, vai querer passar o dedinho também, vai É carisma! Eu vou passar a mão, eu vou passar a mão Sai pra lá, olha o dedinho, nananina não Mas não tem jeito não, não bate fogo não Você faz isso com as outras, mas comigo não Eu vou passar a mão, eu vou passar a mão Sai pra lá, olha o dedinho, nananina não Mas não tem jeito não, não bate fogo não Você faz isso com as outras, mas comigo não Fui passar uns dias na capital, encontrei com as amigas que é da bagaceira E fui para a barra, para a corção, a marcharada deu em cima um frito de avião Olha tem carne nova, quero ficar com ela, eu acho que é daquelas que é fácil de conquistar Eu vou cair matando, chegando e azarando, eu vou mostrar pra ela que o bicho vai chegar Olha tem carne nova, quero ficar com ela, eu acho que é daquelas que é fácil de conquistar Eu vou cair matando, chegando e azarando, eu vou mostrar pra ela que o bicho vai chegar Eu vou passar a mão, eu vou passar a mão Sai pra lá, olha o dedinho, nananina não, mas não tem jeito não, não bote fogo não Você faz isso com as outras, mas comigo não Eu vou passar a mão, eu vou passar a mão Sai pra lá, olha o dedinho, nananina não, mas não tem jeito não, não bote fogo não Você faz isso com as outras, mas comigo não, eu vou passar a mão, eu vou passar a mão Sai pra lá, olha o dedinho, não, 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 não Mas não tem jeito não, não bota fogo não Você faz isso com as outras, mas comigo não Ei, doidinha, deixa a carisma passar o dedinho, vai Não, 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 não